Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Gente... Eu tô pesteado. Acabei de acordar aqui e precisava editar vídeo pra vocês. Não tem vídeo pra editar, que eu não gravei esse final de semana. Eu fiquei pensando, o que eu vou gravar, Senhor Jesus? Mas daí eu lembrei que tem uns negocinhos pra experimentar ali. Peguei, trouxe pra cá. Minha barriga vai virar um balaio. Minha cabeça já tá um balaio. Esse final de semana eu fui lá beber na casa da minha prima, Manoesifubá. E tinha cerveja de tudo quanto é marca, Senhor Jesus. Eu bebi de tudo. Eu tô numa situação que eu já tomei Neuzaldina, Dipirona, Novalgina, Cebalena. Gente, já tomei de tudo. E aí, sabe, fica aquela dorzinha na cabeça. E vai dar dor de barriga, né? Porque as coisas que eu vou experimentar hoje é uma misturança. E tem coisa aí, inglesa, japonesa e brasileira. Fala, até a noite, pesteu macaco, querida. Até a noite, eu tô daquele jeito. Mas eu preciso fazer vídeo pra vocês, vocês estão vendo? Então vocês me estime, fuma do céu. Que não é todo mundo que faz misturança já cedo. Se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Fica logo de feliz, viu? Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desses vídeos aqui do canal. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos experimentar as coisas. Vai ser meu café da manhã. Bom, já que vai ser café da manhã, o primeiro que eu vou experimentar é isso daqui, ó. É um panetone da Cacau Show, escrito gotas. Vamos abrir aqui pra ela ver. Ontem eu fui comendo na padaria, pedi pra você que tinha pimenta. Daí tinha uma pimentinha lá, tava escrito assim, gotas de fogo. Ela falou assim, ah, esse é bom. É gotas de fogo. Falei, ai moça do céu. A hora que a gotas de fogo entrar é bom. O Duro que é a hora que a gotas de fogo tiver saído, né? Eu vou dar gotas de berro no banheiro. Vamos abrir aqui, ó. É um chocolate. É um chocolate, não. É um panetone de chocolate, né? Só que é chocolate da Cacau Show, né? A turma fala que a chocolate da Cacau Show é melhor e é gostoso mesmo. Então vamos ver se no panetone é gostoso também. Aí cheiro de panetone é uma delícia, né? Deixa eu ver esse. Hum, que cheiro maravilhoso. Cheiro pra vocês verem. Parece que tem cheiro de pinga. Vou dar uma beliscada aqui pra eu bater um pedaço, daí ver. Olha lá as gotas de chocolate. Não vem muita gota, mas tá bom. Vamos experimentar aqui. Hum, que gostoso. Louco de bom, fubá. Parece que tem pinga pro meio. Sabe que é isso que eu gostei? É um sabor louco de saboroso. Aproveitar de chocolate. Vou experimentar esse aqui também, ó. Vocês mandaram pra mim. É, deixa eu abrir aqui o negócio. É bombons, fubá. Vamos abrir aqui, bombons. São bombons finíssimos. Daquele que as pessoas que quando namoram no filme dá de presente. E a hora que termina, depois joga na cara que deu bombom. Tem gente que é assim, né? Tem gente que dá presente, mas porque tá com alguma intenção. E depois, na hora que não dá certo, joga na cara. As pessoas ricas, né? Os pobres não jogam na cara. Os pobres saem falando depois. Ai, meu Deus do céu. Deu perfume pro fulano. Ele terminou comigo. Não paguei nem a segunda parcela ainda. O meu amigo deu um perfume pra namorada dele. Em 12 vezes, fubá, do céu. Diz que a mulher terminou. Ele falou, eu não vou pagar. Não é justo. Ficou devendo. Olha lá, acabou a força. Falando em devendo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Olha lá, cortaram minha força. Desça nesse poste já. Vadiu. Como que a pessoa vem cedo já cortou uma força da gente? Foi só falar a palavra devendo, né? Daí, falou assim, ah, não vou pagar não. Ficou devendo, mas a mulher da Avon não pagou. Deixa eu abrir aqui a caixa. Antes que acabe a força, de vez. E eu não consiga fazer esse vídeo pra vocês. Olha lá, fubá. Que chocolate finíssimo. Vai até com um papelzinho por cima. Olha isso. Parece que eu tô abrindo um porta-joia. Olha, tem que tirar o selinho. Não tô acostumado com isso. Foi criado uma caixa da láctea. Olha. Mas, gente. Você abre mais o papel. Olha lá. E daí aqui, ó. Tá cheio de bombons finíssimos. Cada um é de um tipo. Mas eu vou escolher esse aqui, ó. Parece um copinho. Vamos ver o sabor. Gente, pensa num bombom. Não é tão doce. Eu vou comer mais isso aqui também. Parece que tem uma pedrinha em cima. Faz hora que eu tô olhando. Faz hora. Acabou de abrir. Ai, meu. Eu tô olhando. Deixa eu ver o sabor desse. Que bombom gostoso. Maravilhoso. Sem nem sabor do que que tem. Eu não sou acostumado com esses bombons mais finíssimos. Ai, vocês estão deixando muito mal acostumado. Mandando as coisas boas pra mim, sabia? Se o meu canal acabar, eu vou voltar pro velho fiel ovo frito todos os dias. Isso que faz hora que vocês mandaram pra mim. É um chá. Cadê? Não tá coisando? Ah lá. Agora apareceu pra vocês. É um chá de... Não sei no que que é. Tô um pouco devagar no vídeo hoje, gente do céu. Mas não é porque eu tô desanimado, não. Eu tô feliz, viu? Mas é porque é cedo. É seis horas da manhã agora. Quem que tem ânimo pra gravar seis horas da manhã, meu Deus do céu? Uma hora dessa, a pessoa acabou de escovar a dente. A boca tá cheirando hortelã com fossa. Tem gente que é assim. Depois de escovar o dente. Ela fala com você de perto. É um cheiro de hortelã bem fedido. Não sai o baço da pessoa. Cadê o tradutor aqui, Jesus? Pera lá. Olha lá. Mas nem negócio tá traduzindo. Até o Google tá com preguiça agora. Traduz. Ai, não tá traduzindo, fubá do céu. É limão com alguma coisa. Vamos abrir aqui pra nós ver o chazinho. Ai, o chazinho chique e finíssimo também. Vocês só mandam as coisas boas pra mim, né? Aqui tem um saquinho. Vamos abrir o saquinho. E aqui tem um bote de coisinha também, ó. Olha lá. Dá um saquinho. Vou colocar aqui na xicrinha, fubá. Deixa eu colocar uma água aqui que deixei esquentando. Tá mais quente que a piscina do satanás. Deixa aqui, ó. Vai fazendo o nosso chá piníssimo. Aproveitando que nós temos uma água quente aqui. Vamos experimentar esse miojo, fubá. Espera aparecer ali pra vocês. Ai, tá vendo? É o miojo que veio lá do Japão que vocês mandaram pra mim. Vê se pode. Minha barriga não vai virar um balai hoje. Deixa eu abrir aqui o miojo. Daí tá escrito aqui, ó. Só colocar água quente. Deixar três minutos. A tampa não precisa retirar. Quer dizer, o miojo do Japão, ele economiza até na hora de lavar a louça. Que já faz tudo aqui. Não precisa pôr no fogo. Daí, fubá. Abra aqui a tampinha. Oi, tem mais as coisas aqui dentro. Ai, acho que é de pôr depois, né? Gente, que miojo finíssimo. Hum, como estamos. Eu acho que é assim. Daí tem o miojo aqui dentro. Parece a bolacha. Vou mostrar pra vocês lá, ó. Olha lá como que é redondinho. Vou pôr a água aqui. Ai, senhor. Se cai nas pernas minhas, é só berro, meu. Tem até uma marquinha aqui, ó. E agora, ó. Nós vamos fechar esse daqui. E vamos esperar três minutos, fubá. Que é pro negócio acontecer aqui. Enquanto dá uma incorporada ali, o miojinho. Vou experimentar essa aqui, fubá. Que vocês mandaram pra mim também. Que é a geleinha. Vocês acreditam que até a mãe ficou interessada nessa geleia? Ela disse. E ela falou pra mim assim. Viu? Não tem doce lá na sua casa? Eu falei assim, ah, mãe. Não tem. Daí ela falou assim. Ah, mas eu vi uma geleia no vídeo. Eu falei. Ai, mãe. Que ela não abria ainda. Eu não ia experimentar hoje. Mas eu tô experimentando pra poder levar pra mãe. A mãe ficou com vontade. Olha lá, ó. Nem lembrava da existência desse doce. Não lembrava do cheiro. Nossa, que cheiro de infância. Vou experimentar aqui, fubá. Geleinha. Vamos ver. Que delícia. Pera, tem um pelo aqui no meio, cara? Aí, não tem mesmo. Não dá pra vocês verem. Não vai pegar aqui na cama. Um pelo. É o pelo que dá sabor, né? É o pelo de alguém na fábrica. Que gostoso. Nossa, ó. Que delícia, fubá. Bom, agora já passou três minutos aqui, fubá. Deixa eu abrir essa tampa. Tirar aqui pra vocês poderem ver. Ai, já tá molinho aqui o miojo dentro. É mais marronzinho, ó lá. Ai, que miojo bonito. Olha lá. Uma maravilha. Um espetáculo de miojo. Agora vem um negocinho pra pôr, ó. Isso aqui é assim. Pelo que eu tô vendo no desenho aqui. Com o tradutor, não sei por que não tá funcionando. Abra aqui. Daí aqui, fubá. Essa beirinha não joga. Aqui tem um negócio também. Não sei o que que é. Mas, ó. Abra assim. Ah, é o pozinho. Daí vamos jogar o pozinho aqui. Gente, que bastante pó. Mexer. Nem sei se é assim, fubá. O turno a gente não entender japonês é uma tristeza. Daí aqui também tá falando que é pra rasgar. O que será que tem aqui? Vou pôr aqui também. Será que é pimenta, senhor? Ah, é pimenta. Sentei o cheiro. Ih, eu vou jogar a vara aqui? Que senão, querida. Dá uma mexida. Dá uma mexida. Você sabe por que a dona Nissi não faz isso? Nós comendo esse miojo seco, quadrado, de mercado aí? Sendo que já inventaram o miojo mais chique. Olha lá. O que quebrou. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Parece uma bolachinha mesmo. Acho que é de pôr no miojo também. Hum. Tem um cheiro de... Cheiro de peixe. Eu acho que é camarão. O cheiro. Colocar aqui, fubá. E olha que coisa mais linda que virou. Olha lá, fubá. Tira a foto aqui pra vocês poderem ver. Olha, vocês veem? Ninguém diz. Como estamos comendo um miojo desse? Vou pegar o miojo e um pouco da bolachinha aqui. Vamos ver o sabor. Hum. Que gostoso. Gente, é bem crocantinha essa bolachinha que vem pro meio aqui. Vamos ver. Que delícia. Vai até cuspir. O melhor miojo que eu já comi, eu acho. Hum. Muito bom. Nossa, fubá do céu. Eu gordei só a bolacha agora. Hum. Isso sim é um miojo. Ai, que maravilha. Agora pra dar uma arrematada, fubá. Experimentar esse chá. Senão vai esfriar o chá aqui. Vê o sabor pra poder terminar o vídeo. Pra poder acabar e comer esse miojo ali. Então é uma maravilha. O cheiro é gostoso. Hum. Vamos ver o sabor. Ai, que gostoso. É limão com alguma coisa. Hum. Ai, que gostoso, fubá do céu. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Fiz correndo aqui rapidinho, mas vocês sabem o que eu faço com amor pra vocês, né? Vou terminar o vídeo que eu preciso comer esse miojo, que é o meu café da manhã. O café da manhã é maravilhoso. Hum. Melhor miojo que eu já comi na minha vida. Embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Fuce, boba. Fuce como quem não quer nada. Fique aqui comigo sempre, fubá. Vem me assistir uma hora da tarde, que eu tô postando vídeo pra vocês. Não me abandone, não. Eu adoro tanto saber que vocês estão assistindo. E vou adorar mais ainda se vocês compartilhar algum vídeo do canal. Logo eu volto aqui fazendo vídeo melhor pra vocês. Com menos preguiça, né? Mais coisa mais preparada. Mas tudo que eu faço aqui é de coração. Vocês sabem disso. E aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, né? Agora vai entrar um ano novo. Vamos estar tudo junto. E eu adoro estar junto com vocês. Tchau. Sorria sempre.